Música Estamos aqui no Gizno, nessa atuação, para trazer a palestra sobre o DST-AIDS, trazer essa importância, grande importância, que é a prevenção contra as doenças sexualmente transmissíveis, trazer para os jovens, para os adultos, a grande consciência que é a utilização de preservativo para se evitar todas as doenças sexualmente transmissíveis. Esse trabalho, nós temos esse trabalho que é feito nas escolas do Distrito Federal, de acordo com os convites, nós vamos, nós atendemos mais a parte da Asa Sul, mas somos convidados pelo SINCLA estar aqui com vocês para fazer essa palestra aqui no Gizno. Nós estamos à disposição para qualquer dúvida, tirar qualquer dúvida, lá na 612 do Centro de Saúde nº 7 da Asa Sul. A gente traz essa oportunidade para os alunos terem uma palestra de qualidade na escola e a gente espera que eles saiam de qualquer palestra com um exemplo, com alguma motivação, alguma experiência, alguma resposta. É esse o objetivo. Desde 2008, o Sindicato dos Professores implantou esse projeto filiado à CNTE, é um projeto nacional e internacional também, onde leva esse debate das DST AIDS e a prevenção às escolas com o objetivo de prevenir realmente, porque a gente entende, o sindicato entende que o jovem precisa conhecer sobre as doenças sexualmente transmissíveis e como prevenir. E dentro desse projeto, também é colocada a questão do respeito à diversidade, a questão da gravidez precoce, como se chama gravidez indesejada, e além também da prevenção contra as doenças HIV e AIDS e as doenças sexualmente transmissíveis. O sindicato tem feito esse debate em várias escolas, então, através das informações que foram dadas aqui, através dessa palestra, os alunos vão conseguir estar, cada dia mais, preservando, usando corretamente o preservativo. Trouxemos vários materiais para ilustrar e acho que foi muito proveitoso e é uma iniciativa do Sindicato dos Professores, juntamente com a CNTE. Legenda Adriana Zanotto